Quando se fala em concursos públicos na área do serviço social, a maioria joga aqui quase 100% do seu foco nos conhecimentos específicos da área, o que, lógico, nós que somos do serviço social temos a obrigação de conhecer a profissão de uma maneira mais aprofundada. Mas se você faz isso, você acaba esquecendo que nem só de SESO vivem os concursos de SESO. Mas como assim, Adriano? Não entendi. Você esquece, por exemplo, a importância de estudar a língua portuguesa para os concursos de serviço social, cara pálida. Então, se você é um aspirante a profissional dessa área ou conhece alguém que seja, esse vídeo é pra você. Mas antes, caso você ainda não me conheça, de repente seja aí sua primeira vez por aqui, né? Eu sou Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social. Sempre com o objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que façam a gente crescer juntos. Olha, a língua portuguesa não é apenas um conjunto de palavras e regras gramaticais. Não. Ela é uma ferramenta que vai abrir portas para oportunidades no serviço público. E você precisa entender que dominar ela é um passo crucial na jornada para o seu sucesso, para a sua aprovação num concurso público de serviço social. É fundamental entender o contexto que torna essa habilidade tão crucial. Os concursos públicos, para muitos, lógico, são a porta de entrada para uma carreira sólida, uma carreira repleta de significado no serviço social. E é nesse ponto que a concorrência se apresenta como um desafio iminente para todos nós. Porque hoje, gente, mais do que nunca, milhares de pessoas, o que elas querem? O que elas querem, Adriano? Uma aprovação num concurso público, é claro. E com a escassez de vagas, em relação pelo menos ao número de candidatos, que são muitos. Então, o que isso faz? Isso faz com que a competição atinja níveis impressionantes. Então, a necessidade de se destacar, de se sobressair entre os demais concorrentes, ela vai se tornar ali uma coisa essencial para você, caso você queira ser aprovado. Nesse cenário que é altamente competitivo, dominar a língua portuguesa não é uma opção, tá? É uma necessidade absoluta. Porque a capacidade de comunicar ideias de forma clara, de interpretar textos com precisão, de redigir com eficácia, por exemplo, se transforma num diferencial muito valioso, gente. Uma das chaves para o sucesso em concursos de serviço social vai residir aonde? Justamente no entendimento profundo da estrutura da prova. E aqui está um fato importante, tá? As provas desses concursos frequentemente vão incluir uma sessão dedicada à língua portuguesa. E isso não é por acaso. Os organizadores do concurso reconhecem que a língua portuguesa é uma habilidade que é fundamental para qualquer profissional de serviço social. Então, essa sessão da prova valia várias habilidades, como, por exemplo, interpretação de texto, conhecimento gramatical e até mesmo a capacidade de expressar ideias ali de forma clara na forma de redações. Então, o que isso significa para você, candidato ou candidata? Significa que, além do conhecimento técnico e serviço social, você também precisa estar preparado ou preparado para enfrentar questões que envolvem a língua portuguesa. Isso vai incluir o quê? Interpretação minuciosa ali de textos complexos, identificação de erros gramaticais, em alguns casos, elaboração de redações bem estruturadas. Cada ponto obtido numa questão de língua portuguesa não é apenas um simples ponto. Ele é um passo mais próximo da tua aprovação. As provas são projetadas de uma forma a atribuir pesos às diferentes sessões. E a sessão de língua portuguesa, meu caro, meu pequeno gafanhoto ou gafanhota, geralmente tem uma parcela significativa dessa pontuação total, tá? Então, imagina por um momento que você se sai bem nas questões específicas ali do serviço social, vai? É nossa obrigação, né? Se sair bem nisso. Mas negligencia, por exemplo, as questões de língua portuguesa. O que isso vai resultar? O que isso vai te acarretar? Perda de pontos preciosos que poderiam ter garantido sua classificação. Então, num cenário que é tão competitivo, cada ponto vai contar. E os candidatos que dominam a língua portuguesa, eles vão ter uma vantagem enorme. E ela não é só um requisito para os exames. É uma ferramenta vital, por exemplo, no cotidiano do assistente social. É isso mesmo. Na nossa profissão, gente, a comunicação é a espinha dorsal do trabalho. Por quê? Porque ela vai permitir estabelecer conexões significativas com os usuários. Entender suas necessidades, orientar, apoiar. Mas, para isso, a gente precisa de uma comunicação eficaz. Isso é a base para a construção de relacionamentos de confiança. Imagina, por exemplo, a importância de expressar com clareza, tá? Com clareza, as opções disponíveis para um usuário em situação de vulnerabilidade. Ou ainda, vai, a necessidade de você documentar com precisão informações ali cruciais em relatórios que podem ter um impacto legal, lei. Em todas essas situações, gente, um entendimento, uma compreensão profunda da língua portuguesa vai ser essencial. Não adianta. Além disso, serviço social envolve frequentemente a colaboração com outros profissionais, por exemplo. Incluindo o quê? Médicos, advogados, educadores. Então, em ambientes multidisciplinares, a capacidade de se comunicar ali de forma eficaz pode ser a grande diferença entre o seu sucesso na resolução ali de problemas que são complexos ou fracasso. Uma das melhores maneiras de você aprimorar suas habilidades linguísticas é através da leitura constante. Ler livros, artigos, jornais, revistas, tudo isso vai ampliar seu vocabulário. Vai aprimorar sua compreensão de texto. Vai expor você a diferentes estilos de escrita. A leitura, ela também vai te ajudar na interpretação de questões ali da prova que você vai fazer. É, que vão envolver textos complexos. Então, estuda gramática, gente. Reserva um tempo ali para estudar e revisar as regras gramaticais da língua portuguesa. Isso inclui tópicos como concordância verbal, nominal, regência, pontuação, sintaxe. Uma boa compreensão da gramática é fundamental para responder ali corretamente as questões de língua portuguesa. A capacidade de expressar suas ideias ali de uma forma clara, de uma forma coesa, ela é tão valorizada nos concursos quanto na prática profissional. Então, pratica a escrita regularmente, abordando temas diversos. Peça feedback ali de colegas, de professores. Para quê? Para aprimorar sua redação. Lembre-se de que a preparação língua portuguesa, ela não deve ser vista como um esforço isolado. Porque, ao combinar o aprendizado técnico com o aprimoramento da língua portuguesa, você vai estar construindo uma base sólida para o seu sucesso nos concursos, para a sua futura aprovação. Outras coisas que você pode fazer para estar sempre na crista da onda quanto o assunto for língua portuguesa, já começando pelos fundamentos, os livros didáticos, que são uma fonte confiável de conhecimento. Procura por títulos ali que sejam específicos para concursos públicos. Por quê? Porque eles costumam abordar os tópicos ali mais relevantes. Os cursos online, eles também oferecem flexibilidade ali e acesso a instrutores especializados. Plataformas educacionais também oferecem cursos de língua portuguesa, que podem ser adaptados ali às suas necessidades, às suas agendas. Tem também os aplicativos de aprendizado, que vão te oferecer lições interativas de língua portuguesa, que podem ser acessadas a qualquer momento aí pelo seu smartphone ou pelo tablet. Ou se preferir, uma abordagem personalizada ali, né? Você pode considerar, por exemplo, aulas particulares com um professor de língua portuguesa. Essa opção vai te permitir focar em áreas mais específicas que você deseja aprimorar, que você precisa aprimorar. Participa também de fóruns e grupos de discussão online relacionados à língua portuguesa. Isso não apenas fornece um espaço para tirar dúvidas, mas também permite interagir com outros estudantes. Permite você obter dicas valiosas. Olha, a teoria é fundamental, tá? Mas a prática é o que realmente, digamos assim, solidifica o seu aprendizado. Porque quando se trata de aprimorar suas habilidades em língua portuguesa, principalmente para concursos de serviço social, a realização de exercícios práticos vai ser essencial para a tua evolução. Os exercícios não são apenas uma maneira de você testar o que aprendeu. Eles também vão funcionar como uma ferramenta para o aprimoramento contínuo. Por que, Adrian? Porque eles ajudam a reforçar conceitos, a identificar áreas que precisam de mais atenção, que precisam desenvolver a confiança ali na tua capacidade de lidar com essas questões, que são de língua portuguesa, que geralmente a maioria tem dificuldade mesmo. Então, não tenha receio de enfrentar exercícios ali desafiadores para a sua interpretação de texto, para a tua gramática, para a tua redação, por exemplo. Porque quanto mais você pratica, mais familiarizada, mais familiarizado se torna com esses tipos de questões. Questões essas que vão encontrar nos concursos. Não tem jeito, porque isso não apenas aumenta a tua eficácia na resolução de questões, mas também vai te ajudar a gerenciar o tempo durante a prova. Bom, por hoje é só. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda muito, galera. Deixe seu like aí, vai. De se inscrever no canal também, de compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui.